olá pessoal bem vindo mais um vídeo de carnivore só que a versão ice age mas antes do vídeo começar né dá o like se inscreva no canal se você for novo comenta e compartilha agora vamos para o vídeo o estabeleço está é bom só que não é do mesmo criado o apk o apk é meio diferente esse é mais fácil matar ó o erro aí no céu a terex na era xenozoica vamos achar o hidracotério o bicho caiu olha só e não quer a não é um avestrux cara vamos lá vamos lá pula 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 ó a chama é um outro hidracotério errei errei de novo ele tá na morte meu deus o que matar e sobre os addons e os mod de carnivore só está disponível a versão de ps aqui se pode aqui é mobile só que não é não tem como ter mod você tem que dar um jeito para instalar um na versão da cada vez antiga né para conseguir instalar os addons e os mod de olha o som dele e para esses dois jogos aí não tem como o bicho é grande ele é o meu favorito o bicho é diferente não é de pessoa não não tem jeito o bicho é opiniões o controle a dinopédia temos um dia estava estava dizendo temos o brontotério que está escrito errado né o bicho eu lembrei o bicho da vida eu tenho que mostrar que a gente acabou matando na verdade eu matamos dois o bicho de coros digo que eu Smilodont, Mammoth, Manny, Yanadonti, Androsachos, Urso, Titanes e o Yet. Agora, que não é pra caçar aqui, né? O Aquitélix, não sei porque ele tá aqui. E o Porco. Só que um porco meio... E as armas pra caçar esses animais são as mesmas. Então, eu já te apresentei. Carnivosidade, só é. Ou seja, então, tchau. Desculpe.